E hoje no quadro Minha História eu estou aqui com uma das pessoas mais conhecidas aqui no nosso município Cardia é um cara querido, as pessoas gostam muito dele, muito conhecido já tratou, sei lá, quantas pessoas aqui no município ele é médico de profissão e tem um carinho muito especial com essa profissão nós temos vários relatos de pessoas que foram cuidadas e tratadas pelo doutor Cardia Cardia, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, principalmente agora, estando com você, com o pessoal da CIM aqui Olha, nós estamos fazendo uma homenagem para você porque você praticamente, eu não sei ao certo, mas você viveu toda a sua vida de medicina aqui no município de Linhares, né? Sim, eu estou aqui há 40 anos Lógico, antes de vir para cá, eu estive no Souza Guiarra no Rio eu estive no Hospital Carlos Chagas também no Rio, em grandes hospitais de emergência até que em 74 eu eu final de 74, mais ou menos estava para estourar eu já estou com Alzheimer, né? já está velho, a gente começa a perder um pouco as datas mas foi em 74, início de 74 ia estourar a guerra estava sempre a estourar a guerra já do Yom Kippur lá em Israel, né? e eu ia com um grupo de colegas nós íamos mudar todo mundo para Israel caramba, caramba como estava tudo certo, eu me desliguei do hospital Souza Guiarra rapaz, eu já era pobre, sem dinheiro, me formava começando a querer dinheiro Souza Guiarra no Rio aí, nós nos desligamos para ir embora para Israel eu casei, na época, minha primeira esposa eu sou divorciado e lidou muito bem com a mãe dos meus filhos que bom, que legal depois de quase 30 anos nós nos divorciamos legal e ia para Israel e aí rapaz estoura a guerra nosso navio não podia que ficou preso porque na época o governo militar nós não tínhamos petróleo dependia muito dos árabes e os árabes não davam petróleo para o país que deixassem voluntários para Israel olha aí eu fiquei perdido surgiu o que eu faço? eu tinha um colega aqui em Linhares Orlando Gonçalves que tinha vindo para cá hoje ele está em Cachoeiro eu liguei para ele na época não tinha celular liguei para ele dizendo que não ia viajar mais não, vem para cá que não tem urologista vem para cá não sei o que pelo menos até acabar lá e você voltar e vim e aí acabou a guerra acabou eu gostei tanto adotei Linhares pronto vamos lá hoje você é casado com o nome da esposa? Tânia Maria Tânia Maria gente boa aliás, pessoa que eu assim o que eu tenho em termos pessoais em termos de política eu devo a ela viu pessoa maravilhosa companheira tem netinho tem tem um monte de netinho eu tenho Pedro e tenho a Malu a Maria Luísa que são filhos da Mindala minha filha tem o de Fischler meu filho que é urologista diretor do Hospital Rio 12 o Saúl o Saúl e a Estherzinha e tenho uma neta que é a Catarina que é filha que é filha de Thais que é enteada ok eu quero falar agora um pouco do seu trabalho nós somos eu e o Cardia nós somos grandes amigos o Cardia é uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito grande o Cardia eu não sei quantas horas ele trabalha por dia eu sei que é muito eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha o tanto que o Cardia trabalha como é que essa essa relação sua como é que você divide família e trabalho não é fácil ser médico né não é fácil o Renato eu vim de uma família paupérrima minha família era muito rica na Polônia e você nasceu onde? você nasceu onde? uma família era milionária na Polônia estourou a guerra acabou tudo os nazistas além de roubar tudo que tinha minha família mataram 99% da minha família um pouquinho restinho que ficou meus pais meus avós fugiram acabaram aqui no Brasil mas você você nasceu aonde eu nasci eu sou brasileiro você é brasileiro eu já vim gerado pra cá já tava na barriga da mamãe eu vim gerado pra cá então eu sou brasileiro e com muito orgulho tenho alguns parentes meus em Israel eu sou judeu minha esposa a Tânia é cristã é católica nós dois acreditamos no mesmo Deus certo tenho muito orgulho de ser altamente religioso acho que ninguém acredita mais em Deus do que eu e vou nas igrejas com ela e você onde tem uma igreja é a casa de Deus nós nós diríamos assim em hebraico Betel é a casa de Deus então sinagoga igreja pra mim é tudo a mesma coisa frequento elas com o máximo carinho eu queria que você fechasse a entrevista de hoje justamente falando sobre uma pessoa especial eu sei que você ama ele é apaixonado pela esposa dele e eu acho eu não sei do seu passado muitas pessoas boas passaram na sua vida no passado mas quem é aquela pessoa assim especial na sua vida é eu que te ajudou que fez ah o cardia é hoje eu não sei se eu falasse mal da minha primeira esposa eu aqui eu estaria sendo injusto foi uma pessoa que me deu dois filhos uma pessoa que nós vemos quase 30 anos amigos isso é legal nos separamos por motivos ela estava em vitória eu estava com um monte de casal como uma coisa nos separamos sem brigas nesse íntere eu tive namoradas solteiro mas até que eu conheci a Tânia Tânia ela é uma pessoa altamente especial altamente especial dizer o quanto a amo dizer o que eu sinto perto dela você não conseguiria nominar colocar uma palavra esses cinco minutos seriam muito poucos é uma pessoa companheira uma pessoa que me ajuda Renato que é uma pessoa que aliás te admira bastante opa não tanto quanto eu seu trabalho obrigado o Renato batalhador o Renato amigo aqui na Câmara o Renato injustiçado mas que eu estou com ele para o que der e vier obrigado então a minha querida esposa Tânia eu posso dedicar o que me resta de vida gente hoje é uma homenagem ao nosso doutor Cardia que é um cara fantástico um grande amigo uma pessoa muito especial e já tinha tempo que ele estava me enrolando e hoje eu consegui fazer uma entrevista com ele e agradecer muito obrigado Tamo junto Renato Tamo junto pela cidade de Linhares opa minha história doutor Cardia história super legal a gente tem umas duas horas para contar a história dele